DJ Ruiz tá aí Vida exigindo confiança Pra não desistir e fazer o inimigo feliz Mas o menor mantinha uma responsa E mesmo com os problemas preferia sempre sorrir E olha essa história que eu vou contar agora Do menino que cresceu na rua batendo uma bola Descalço jogava aquele foot com os amigos Zona Norte e Maria Eugênia no centro esportivo E desde aquele tempo não tinha medo do perigo E até tarde na rua gostava de fazer umas rimas Enquanto as ideias subiam Com os moleques e com a vontade batia Em seus sonhos pensava mais ainda Mas eu logo lembrava dos conselhos que sua mãe dizia Filho vai, estuda pra ser alguém um dia na vida Você é uma pedra rara que tem que ser esculpida Descobri minha mãe mas o sonho mora no peito Vou realizá-lo de alguma forma ou de algum jeito Esse é mais um sonho de criança Que nasceu no meio da maldade Mas sempre com muita esperança Indo atrás dos seus sonhos com muita humildade Vida exigindo confiança Pra não desistir e fazer o inimigo feliz Mas o menor mantinha uma responsa E mesmo com os problemas preferia sempre sorrir DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas